Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Batista e esse aqui é o Som do Dan, o canal onde eu falo sobre música e faço música também. O vídeo de hoje é sobre o novo álbum da Flora Matos, Flora de Controle. Seguindo a ideia do álbum dela anterior, de 2020, do lado de Flora, ela continuou fazendo esses trocadilhos com o nome dela, Flora Matos, né? E ela lançou Flora de Controle em 2021. E o Flora de Controle tem uma estrutura diferente, assim, ele é pouco usual no sentido estético, né? É pouco comum a gente ver um álbum que tem três canções iguais, né? Três canções da mesma canção, só que elas estão um pouquinho diferentes, né? Vamos colocar assim. Essa canção, que é a canção principal desse álbum, chama-se Chá de Maçã, que foi lançada em três versões diferentes. Com a mesma letra, o mesmo refrão, as mesmas vozes, mas com a batida diferente. Acontece que Chá de Maçã, que é a primeira canção, a canção que abre esse álbum, ela foi uma espécie de desafio que a Flora lançou no Instagram dela, nas redes sociais dela, pra ver DJs e beatmakers que pudessem fazer, compor uma batida interessante pra esses versos dela. Os três finalistas, né, ganharam versões nesse álbum da Flora Matos. A versão que foi escolhida pra ser o volume 1, a versão número 1, ela é muito, muito boa. Ela tem, assim, uma pegada um pouco como um funk lento, ao mesmo tempo que é um rap boom-bap forte, assim. Uma letra cheia de presença, né, característica da Flora Matos, e é um som que você não esquece, depois que você ouve a primeira vez, Chá de Maçã, só a gata na van, meu mano, pergunta se tá a mulher suca, ela é a minha fã, mas se eu sou tira a calcinha latida, que é a minha assinatura. Eu gosto muito, muito da lírica dela nessa música. Ela também tem o uso de uma rima preciosa, né, até fiz conteúdo sobre isso algum tempo atrás, quando ela canta, Baile e par-i é a união de duas palavras com uma, né, é o tipo de rima preciosa, que é uma coisa que é menos vista na poesia no geral, é uma rima realmente, assim, muito, muito especial. A lírica da Flora tem essas sacanagens, assim, ela tem rimas ricas, tem rimas preciosas, lançadas, assim, de bobeira. Você tem que estar um pouco atento pra, realmente, assim, escutar o que ela tá fazendo ali, líricamente, né. Gosto muito de Chá de Maçã, é a minha música favorita desse álbum, eu gosto, pelo menos, de duas versões dela, assim, que eu vou contar daqui a pouco. Realmente ficou pra mim como o grande single desse álbum. Não só porque foi lançada como single, como realmente é o melhor single que esse álbum tem. Ele já abre com o pé na porta direto, assim, Flora de Controle chegou com Chá de Maçã. E eu gosto muito da estrofe dela, né, essa música que ela fala, A noite tão quente, meus manos presentes, dez passos à frente, invejoso natura. Então, tem uma coisa, assim, de um tipo de filosofia, da gente pensar no grupo que tá com a gente, a nossa galera, né. A noite tão quente, meus manos presentes, dez passos à frente, invejoso natura. Então, a galera que não gosta da gente, não atura, porque, realmente, a gente é muito bom no que a gente faz. E eu acho que a maneira como ela coloca esse elogio aos pares dela, a galera que tá com ela, é muito legal. Muito legal. A faixa seguinte me lembra um trap, né, ela parece um pouco um trap, cheio de gata. Hum, cheio de gata, hum, cheio de gata. Hum, cheio de gata, hum, cheio de gata. Gosto muito desse beat, gosto muito da maneira como ela canta esses versos também. Cheio de gata já tá falando mais, assim, do público feminino da Flora Matos e... A maneira como ela se relaciona com esse público, né. A gente sabe que o rap, ele é um gênero musical que ainda tem um certo domínio, né, uma dominação masculina, não só nos rappers em si, como também no seu público-alvo, né. Embora isso esteja mudando nos últimos anos, com certeza, a Flora, ela vem como uma voz feminina muito forte nesse ambiente do rap, né. E eu acho que ela tá, assim, à altura dos grandes mesmo, das grandes rappers que a gente conhece. O som dela é muito atual, fala de questões de hoje, assim, de fato. Então ela não ficou naquele pretinho de 2011, aquela canção com a qual ela fez muito sucesso mais de 10 anos atrás. A Flora se reinventou, não só esteticamente, a gente vê que a cara dela mudou, tudo mudou, como também, líricamente. Ela realmente conseguiu uma atualização, ela fez um update nela como musicista, sabe. E isso pra mim tem muito valor, muito valor. A terceira faixa, finge que me odeia, é muito boa também. Fala sobre esses haters, né, que são também apaixonados pela Flora Matos, né, pessoas que criticam muito ela. Você finge que me odeia, mas sonha comigo. Pronuncia o meu nome quando tá dormindo. Tem muitas coisas assim, né, tipo... O rap, no geral, ele tende a ter uma certa postura de embate contra essas pessoas que nos odeiam, né. Essas pessoas que dizem que nos odeiam e tal. É muito comum a gente ver isso, né, em letra de rap. A gente tá pensando na nossa galera e nessa galera que tá contra a nossa galera, né. De certa forma, essa relação, que não é só conflituosa, mas é uma relação dialética, ela é uma relação muito importante pra lírica do rap. A gente tem que pensar quem nós somos pra gente pensar quem o outro é, quem os outros são. É interessante pensar nessa relação realmente dialética entre o que que é a pessoa que fala no rap e aquela pessoa de quem que ela fala. Porque aquela pessoa provavelmente também vai falar sobre essa pessoa do rap. Finge que me odeia é uma música muito boa também nesse sentido. Todas elas têm, assim, um beat e um sample, um trabalho de sampling, que é muito bem feito, assim. São coisas que são redondas no sentido de que elas se repetem e elas sempre se repetem bem. O som do beat desse álbum, num geral, não é um som muito variado. Tem elementos percussivos que se repetem, algumas quebradinhas aqui e ali, sobretudo em chá de maçã. Mas, num geral, todas as faixas, elas são mais ou menos uma coisa estável. Flora de controle, apesar do nome, que ela tá fora de controle, vamos falar assim, é um álbum bastante constante. As músicas que têm uma vibe, elas ficam com essa vibe até o final, entende? E todo álbum também tem uma vibe, assim, realmente constante. Uma vibe que fica impressa na gente. A faixa seguinte, Ser Sua, com o Chris Beats N, é também uma faixa muito maneira. Hoje eu só quero ser sua, sua, sua. Ser sua parece que tem uma brincadeira com a homofonia mesmo da palavra sua e da palavra sua, né? Eu quero ser sua, sua, como o verbo suar, né? Sua, que você sue, sabe? Fala sobre relações interpessoais. Dessa vez, não contra os nossos inimigos, né? Mas com aquela pessoa com quem a gente tá se relacionando. Realmente aquela pessoa que a gente ama ou com quem a gente tá, pelo menos. Eu gosto muito quando o rap e uma lírica, ela fala sobre uma relação que é específica, mas ela consegue encontrar uma coisa que é geral, que é de todo mundo. Relações são sempre tão diferentes, né? Há abismos entre as pessoas, as relações são muito diferentes, né? Umas com as outras e tal. E a maneira como uma mesma pessoa pode se relacionar com uma ou com outra é completamente diferente. E é muito interessante quando uma lírica consegue dar conta de falar sobre coisas que são específicas, mas são completamente gerais também. Olha esses versos dela aqui. Apesar dela falar de não monogamia, por exemplo, né? Ela fala que essa energia que os dois têm é única. São versos que podem funcionar pra essa relação, como também pra muitas. Então, aquela coisa, né? Quanto mais geral é um bem, mais excelente ele é. Quanto mais geral for uma afirmação, quanto melhor ela funcionar pra todas as ocasiões, mais excelente essa afirmação vai ser. A Flora consegue encontrar essas afirmações excelentes várias vezes. Ela não tá descrevendo só uma relação que ela teve, uma vida que ela viveu. Ela tá falando uma coisa que é geral. Muita gente também pode se encontrar nisso, né? Eu quero um preto chave pra me acompanhar. Quem nunca passou por isso? E essas outras coisas, né? Eu sou um diamante, são poucas as pessoas que eu deixei lapidar esse diamante que eu sou, né? Esse diamante bruto, essa joia que eu sou. É um álbum muito pra cima também, no sentido de autoestima, né? A Flora, ela tá tomando o seu lugar no mundo. Ela tá falando quem ela é. E ela sabe quem ela é. Ela tem certeza do que ela quer, do que ela não quer. Ela sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. E a próxima música fala muito disso. 17 Mina também tá falando sobre relações interpessoais, né? E dessa vez, assim, é com uma tropa e com outra tropa, com uma galera e com outra galera. E tem esse verso aqui que representa muito o que eu tô falando. Eu toco essa guitarra quando me sinto aflita. Escrevo essas barras pra mostrar que eu sou bonita. Não é só por fora. Minha essência grita. Eu sou o tipo de mulher que você quer ter na sua vida. Então é isso. Ela sabe quem ela é. Ela tem certeza disso. Ela escreve essas barras porque ela sabe que ela é bonita. Ela sabe quem ela é. Entendeu? E é isso. Não é só por fora. Não é um álbum que tá falando de uma beleza que é só externa. Ela sabe que ela é bonita por dentro. Que ela é uma mulher incrível. Vou brotar no baile junto com umas 17 minas. Você vai brotar no baile com umas 17 cria. A conta é muito simples. Tô a fim de te pegar sozinha. Eu vou te chamar de meu e você me chama de minha. Então, eu vou te chamar de meu e você me chama de minha. Então a gente sabe o que a gente é. O que cada um é. A gente tá no nosso próprio espaço. Mas hoje eu quero te dar a minha companhia. Eu quero te dar a minha presença. Eu quero te dar a mim. E eu quero que você me dê a si. Então, você pode me chamar de minha e eu posso te chamar de meu. Não se trata de uma coisa que é possessiva, sacou? Tipo, é uma parada que é consciente e em concordância mesmo com o mundo. Não é uma coisa que é hierárquica nesse sentido. De novo, essa constância do álbum, ela tá o tempo todo buscando também na relação. Não é uma relação hierarquizada. Pelo contrário, é uma relação equânime. É uma relação igualitária. A canção seguinte, Água Perrier, é uma outra das minhas favoritas. Também é um single, né? Ganhou um visualizer muito bonito. E ela fala, de novo, dessa relação interpessoal. Mas dessa vez com uma perspectiva um pouco diferente. Agora é sobre o que ela pode ceder por ele. O que ele pode ceder por ela. Como que fica o cotidiano. Porque uma coisa é a gente conhecer alguém e ter uma noite muito legal. Outra parada é você ter uma relação. Construir um diálogo. Construir uma coisa com essa pessoa. E aqui, a Flora tá falando justamente disso. Que tipo de relação a gente quer construir. O que a gente quer fazer um com o outro aqui. O que a gente tá fazendo com o tempo um do outro. Água Perrier fala desse lugar, da casa dela. Do momento em que ela tá morando com alguém. Vivendo com alguém. E que lugar é esse que ela tá ocupando nessa casa. Olha a dualidade aqui. Eu gosto de incenso. Mas eu também gosto quando a casa fica cheirando a maconha. Você cuida de mim. Eu vou avaliar. Depois que terminar, vou te levar na dança. Essa força estranha vai movimentar. Vou pra onde você tá. Pega essa confiança. Eu vou pra onde você tá. Pega essa confiança. Tipo, olha como é que eu confio em você. Sabe? Eu gosto de incenso. Mas eu também gosto quando a casa fica cheirando a maconha. Tipo, eu gosto das duas coisas. Sabe? Ela quer uma relação que seja equilibrada. Igual. Equânime. E você vê o tempo todo ela reivindicando esse lugar. Que não é um lugar de poder necessariamente. Mas é um lugar dela saber quem ela é. Um lugar que ela sabe onde ela pertence. Ela fala. Você cuida de mim. Eu vou avaliar. Depois que terminar, vou te levar na dança. Então assim. Ela vai avaliar por quê? Porque é ela quem tá na relação. E é ela quem sabe do que ela quer. Essa constância. Essa faixa, esse equilíbrio, ele é parte da filosofia desse álbum. Se reflete também nos beats, que são sempre uma coisa que é constante. Não há muita variação ou variabilidade rítmica e melódica ao mesmo tempo. Não. Cada faixa é um momento constante. Retilíneo. Equilibrado. Que é o que ela quer com alguém. Que é o que ela quer consigo mesma. Que é o que ela quer pra todo mundo. Depois do Interlúdio, que é um beat assim, meio abafado. Com uma voz assim, cantando, ecoando. Pra lá e pra cá. A gente tem as duas últimas músicas. Que são Chá de Maçã, volume 2 e 3. Chá de Maçã é, mais uma vez, a melhor música desse álbum. A música mais envolvente, assim. É a lírica mais certeira dela. Que coloca a gente num lugar muito bom. Mas o que me chama atenção nesse álbum é o fato de que tem três Chás de Maçã. O volume 1, 2 e 3. Cada um dos três beats que foram compostos pra essa canção, em específico. São muito bons. Os três funcionam muito bem. Me chamaram muita atenção o primeiro e o segundo. O terceiro eu não gostei tanto, assim. Aquele da flautinha e tal. Mas é muito interessante, né? Como uma música pode ficar um pouco mais lenta. E pode pegar muito peso. Muita força. Ao mesmo tempo que uma música pode ficar um pouco mais rápida. E pode ser muito mais agitada mesmo. Pode ser muito mais envolvente, num sentido. Flora de Controle se encerra com Chá de Maçã, volume 3. E realmente a gente sente que a gente ouviu coisas novas nela. Apesar de ser a mesma música. A gente quer ouvir até o final Chá de Maçã. Porque é uma música realmente muito, muito boa. Eu não gosto de fazer avaliação de álbum. Falar se o álbum é nota 10, nota 5, nota 0. Mas eu gosto de pensar algumas palavras pra pensar a sonoridade desse álbum. Se eu escolhesse três palavras pra colocar esse álbum num ambiente pra você. Pra você saber do que eu tô falando. Eu escolheria envolvente, dançante e íntimo. É um álbum que é envolvente no sentido lírico. É um álbum que é envolvente no sentido dos beats. A maneira como eles foram compostos. É um álbum que é dançante. Porque realmente é isso. Tem músicas que tem influência do funk, do rap. É, ritmicamente, é muito gostoso. E é um álbum que é íntimo. É um álbum que é lírico e íntimo. É um álbum que fala sobre esse lugar. Que é como se a gente estivesse tendo uma relação com ela. Da perspectiva dela. O que é que a Flora quer numa pessoa. O que ela quer pra si. O que ela quer pro povo que tá com ela. Então, por esses motivos, Flora de Controle é um álbum que me chama muito a atenção. Eu ouvi esse álbum no repeat nos últimos quatro meses, assim, com muito gosto, sabe? E cada vez que eu volto nele e escuto de cabo a rabo, eu penso em quanta coisa tem ali. É realmente um projeto que valeu muito a pena de ser feito, assim. Eu fico feliz que ele exista no momento em que a gente tá vivendo hoje. E se você me permite, eu te recomendo que escute o Flora de Controle, da Flora Matos, em qualquer plataforma de streaming que você quiser. Aqui no YouTube ela também lançou alguns visualizers muito, muito, muito legais. Também recomendo. É isso. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Meu nome é Daniel Batista. Esse aqui é o Som do Dan, o canal onde eu falo sobre música e faço música também. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.